Quando vocês estão dormindo, nós estamos acalentando, nós estamos embalando, nós estamos equilibrando. Normalmente, respeitamos muito o sono e os batentes de porta. Nós não invadimos casas. Mas, o tempo que vocês estão em ambientes externos, nós somos as damas da noite. Salve, Maria Quitéria. Salve, dona Quitéria. Seja muito bem-vinda. Lembraram de mim? Acho que é muito difícil não lembrar da senhora, mas que bom que a senhora pôde se disponibilizar para vir nos ensinar algo de importante hoje. Fico feliz com isso. Eu não sei se posso dizer que é ensinar, mas sim compartilhar. Porque nas minhas giras, nas minhas presenças, eu tenho visto tantas coisas e ouvido tantas coisas que acho que, devido ao curto tempo de trabalho que o culto de vocês ocupa, Nessa terra, muita coisa ainda não foi definida na cabeça das pessoas. Então, eu creio que hoje nós teremos uma conversa bastante ácida, mas bastante esclarecedora. A ché, dona Quitéria, que assim seja. Que assim seja. Eu acredito que é muito necessário. Posso começar eu fazendo uma pergunta? Por favor. Se não for de âmbito pessoal, pois eu não gosto de falar de minha vida pessoal. Engloba um pouco, mas eu deixo a seu critério a melhor resposta. Acredito que seja o rumo da conversa, sabe, dona Quitéria? A senhora me corrija se eu estiver enganado. Qual a função de uma pombogira sobre seu médio e, de uma forma um pouco mais geral, a função das pombogiras no trabalho espiritual, junto a nós e sem a necessidade de se juntar a nós? Sabe a pergunta? Quando eu digo de minha vida, já vamos começar por aí. Muitas pessoas vão perguntar, mas ela não está morta? Morta para você. Viva na frequência onde eu estou. E aprenda a entender isso, porque todos vão passar por isso. Vamos lá. A presença da pombogira é menor que os demais trabalhadores, desta frequência chamada Exu. Existe uma má interpretação do que é a pombogira. Exu, nada mais é do que um Exu feminino. Quando vocês dizem que pombogira é mulher de sete maridos, mulher de sete Exus, vocês me ofendem. Porque, na verdade, já estão dando corda para que o preconceito diga que as pombogiras são mulheres da vida, são cortesãs. Não que isso seja feio, mas nem todas são. Existem determinadas funções que cada um ocupa em sua vida. Você tem uma profissão? Sim. Necessariamente você é a sua profissão? Não. A mesma coisa. Sou um espírito livre, vivido, que teve experiências, e hoje posso participar, inclusive, como conselheira, trabalhar em atração, conselheira, inclusive, afetiva, que é o motivo pelo qual mais me procuram. Então, mas não necessariamente eu trabalhei como uma cortesã. Ao contrário. Ao contrário. Quando a mulher chega na situação de ela precisar disso, ou é porque é conveniente, porque é uma profissão, ou porque no passado era o que tinha. E no meu caso, eu tive muito. Mas não que eu me compadeça da necessidade das mulheres que ainda precisam disso. Quando dizem a pombogira mulher de sete maridos, na verdade, são uma frequência de Exus, onde o sétimo é um Exu mulher. São sete coroados, o sétimo é uma mulher. Existem subdivisões nas frequências espirituais onde se trabalham os Exus. Nós temos coroados, nós temos espadados, nós temos tantos. São milhares. Mas sempre, a cada sete ou seus múltiplos, o sétimo será a pombogira. Por quê? Simples. Literalmente, é um estado de guerra. Nós estamos sempre em guerra. Trabalhando em níveis baixos, em campos de guerra. Pois os campos umbralinos, eles não são nada fáceis de se trabalhar. Você manda sua mulher para a guerra? É a mesma coisa. Existem mulheres na guerra, mas é uma função principalmente da energia masculina. Eu trabalho com outros cabedais. E assim como minhas irmãs. Portanto, essa organização, dobrem a língua, claro, quando disserem que pombogira é mulher de sete maridos. Porque, na verdade, ela domina todos eles. É a mulher que dá o direcionamento para muitas questões. Portanto, não digam isso de uma forma pejorativa. Pois, infelizmente, ao longo dos anos, passaram a olhar para a pombogira simplesmente como aquele espírito que está voltado à luxúria. Voltada ao sexo fácil. Você pensa em pombogira, é o espírito que te ajuda a arranjar macho. Meu querido, você vem a mim e pede ajuda para conseguir um emprego, eu ajudo. Você me pede ajuda para conseguir dinheiro, eu ajudo. Você me pede ajuda para conseguir um amor, eu ajudo. Todo tipo de frequência boa, justa, eu sou a toda atrativo. Mas veja bem, não venha até mim dizendo que eu tenho obrigação disso ou aquilo. Isso são aqueles e aquelas que são pagas com ninharias que hoje eu não necessito. Existem vários níveis de evolução espiritual. Não que eu seja a mais, mas eu estou dentro daquelas que ainda conseguem ter uma consciência e não exigir pagamentos absurdos para repor minhas vaidades, minhas necessidades carnais. Como eu digo sempre, eu prefiro que me dê uma flor do que me dar um pife. Não tenho essa necessidade. Portanto, muitas mulheres vêm a mim e pedem para que eu consiga um amor. Eu consigo. Eu consigo, sim. Eu consigo ajustar a sua frequência energética através de conselhos, através de chamamento de atenção, puxões de orelha, até que a mulher entenda certas questões e esteja aberta. E aí, desta forma, isso também para os homens, desta forma uma pessoa entrará em sua frequência. Se você está à frente, você não consegue quem está atrás. Se você está atrás, não consegue quem está à frente. Você precisa de uma pessoa que esteja emparelhada com você. Então, é possível ajustar a sua energia e isso é feito, inclusive pedindo à entidade que lhe acompanhe para deixar o seu corpo sutil ajustado para receber uma nova pessoa. É literalmente o que se diz estado de milagre. Mas veja bem, quando eu lhe trago alguém, não significa que eu vou segurar. Então, por favor, não me ofendam depois dizendo que pombogira traz e pombogira leva. Não. Eu lhe ajusto, ajudo a trazer e quem segura é você. E se você não consegue segurar o seu objetivo, porque existe problema na sua forma de ser. Portanto, eu ajudo, mas eu não seguro, porque quem segura é você. Eu respondi a sua pergunta? Sim. Sim, sim, de certa forma, sim. Mas, se a senhora puder, eu gostaria que a senhora entrasse em detalhes também de questões das funções exercidas sem ser no atendimento, digamos assim, às nossas necessidades mundanas. Eu entendo que existem trabalhos de aconselhamento, trabalhos de resgate, trabalhos de cura, trabalhos de realocação, vamos colocar dessa palavra, de espíritos que estão necessitados da energia pombogira, do sagrado feminino, do equilíbrio entre o masculino e o feminino, onde a energia feminina da pombogira tem uma ação mais pertinente do que a masculina em dado momento. É assim mesmo? Sim, a delicadeza do espírito feminino é mais pungente em algumas situações. Como eu diria, dentro da forma que nos interpretam, pombogira é espírito de prostituta. É assim que vem, é assim que vende as imagens, não é mesmo? Uma mulher vermelha, nua, vendendo seu corpo, dando gargalhadas, mostrando os dentes, um demônio. Se eu fosse aquilo, eu preferia ser outra entidade, porque simplesmente a forma que nos pintam são as formas primárias que as mentes débeis das pessoas que começaram a entender o culto onde existe pombogira, nos retratavam, puro preconceito. Quando vocês estão dormindo, nós estamos acalentando, nós estamos embalando, nós estamos equilibrando. Normalmente, respeitamos muito o sono e os batentes de porta. Nós não invadimos casas. Mas o tempo que vocês estão em ambientes externos, nós somos as damas da noite. Somos nós que estamos ao lado daquela mulher que foi deixada na rua. Nós somos aqueles espíritos conselheiros que estão do lado daqueles que se drogam porque tem problemas de autoestima, ferida. Nós estamos do lado... O ser humano se apega muito mais à mãe que ao pai, não é mesmo? Nós fazemos esse trabalho chamado Mariano. Por que é que você acha que eu dou o nome de Maria? Na nossa frequência. Na nossa frequência. Nós damos muito bem o tom do nosso trabalho. Veja bem, eu acabei de falar sobre a adicção. A pessoa pode vir e se entregar às drogas. Existem três caminhos, aliás, quatro caminhos que essa pessoa vai percorrer. Os caminhos que levam à droga e também ao livramento dela. O primeiro é a doença. O segundo é a prisão. O terceiro caminho é a morte. Se você, na hora de chegar num estado extremo e próximo disso, até mesmo dentro desses ambientes, seja doença, prisão ou morte, quando estiver próximo disso, você pode ter medo. E é nessa hora que tantos pretos velhos dizem que medo não é de Deus. Mas medo é de Deus, sim. Muitas vezes o medo é usado como uma psicologia reversa, fazendo com que a pessoa busque uma salvação, seja lá onde for. Muitos vão a igrejas, muitos vão a terreiros, e nesses terreiros se tornam fanáticos. E pra nós, nós preferimos que a pessoa se torne fanática e extremista para controlar-se. É o veneno contra o veneno. E depois chega ao equilíbrio. Entende? Nós somos as apedrejadas das noites e dos dias. Nós somos as culpadas porque os maridos vão procurar outras mulheres. Porque aquelas mulheres que não se trabalham em casa. Nós somos as culpadas. Nenhuma mulher aceita que seu marido saiu de casa porque a convivência não estava boa. Mas é sempre a culpa da pombagilha. Porque fizeram feitiços. Agora, uma pequena questão. Em outros países onde não existe trabalho de pombagilha e os casamentos acabam, quem é que fez esse feitiço? Não é mesmo? É muito mais fácil jogar a culpa no espírito. E aí, nós somos as madalenas que recebem as pedras. Vocês têm a necessidade, não aqueles evoluídos, mas o ser humano, ou brasileiro, acima de tudo, ele tem a necessidade de jogar a culpa em alguém pelas suas fraquezas. E a religião, propriamente dita, vocês foram dentro da castradora igreja católica, mulheres somente a Virgem Maria e as santas, tão castas que são. Quem vai aconselhar? Quem é aquela pessoa que vai falar de sentimento, de amor, de traição, de insegurança? Você vai falar com a pombagilha. Nós somos os ouvidos acolhedores. E esses ouvidos acolhedores sabem ouvir também os desejos, aquilo que vocês escondem, os seus amores ocultos, suas vontades sexuais, os seus defeitos do tipo, eu quero sorte para mim, em detrimento da sorte do outro, que ele perca, mas que eu consiga. Quando vocês falam conosco, nós estamos de ouvidos abertos, justamente percebendo toda a sua necessidade de falar. O que vocês não podem expor, vocês falam para nós, e nós vamos lendo a sua energia. Para ouvir, nós somos boas. Pelo menos conosco, vocês não são hipócritas. Mas lá, na igreja, vocês são hipócritas. Então é melhor que venham falar conosco sobre suas vontades, sobre suas taras, e nós vamos, na medida do possível, atender ou não, ouvir sempre, mas atender ou não suas necessidades, porque você não está sendo hipócrita. E o suficiente para que algo não aconteça é a hipocrisia. Ela é o primeiro obstáculo para a realização de uma vontade. Se existe hipocrisia, se existe sentimento de destruição, e de autodestruição de sua personalidade, nós não atendemos. Então, aqueles que não são hipócritas, que venham todos falar conosco, e nós vamos atender. Porque nós fomos humanos, nós não somos santas e nem queremos ser. Dona Quitéria, eu não sei se todo mundo percebe com isso que a senhora falou, o quanto é chocante que, devido à regionalidade, à cultura, à hipocrisia, é necessário, não uma cura imediata, mas um veneno contra o veneno, para que aí se trabalhe a cura mediante a hipocrisia, de não aceitar as próprias necessidades, e ainda usar uma máscara dizendo, ah, isso não é assim. Justamente. Aqueles que fogem para as suas igrejas, saibam que lá existe uma alimentação, eles alimentam o lado puro que não existe dentro de vocês. E quando vocês vêm até nós, nós estamos abertas ao lado que não é puro também. Ao lado sujo, ao lado humano. Não adianta dizer lá nos seus cânticos, eu digo isso porque eu já fui à igreja também. Eu fui viva. Piedade, piedade, piedade de nós. E que piedade é essa? Você entendia quando mandavam você cantar isso? Piedade, piedade, piedade de nós. O que é que você fez tão errado, que a igreja não fez de errado? Piedade deles. Piedade deles. Pelos absurdos que fizeram. Até hoje eu não entendo. Na verdade eu entendo, devido à matriz de controle. Vocês precisam ser controlados, pois muitos não pensam. E o não pensar é o veneno da existência. São como se fosse literalmente gado. são usados energeticamente. Eu tenho minhas visões sobre a Santa Madre Igreja, que é uma das formas mais horrorosas de propagação de fé. Não que lá não existam seres elevados e puros e santos, literalmente santos. Todos são santos. As pessoas são santas, pois possuem a sua divindade. sim. Mas, ali, os homens, acima de tudo, condenam tudo e fazem errado. O errado não é o Deus, o errado não é a Virgem Maria, o errado não é Jesus, nem mesmo a maioria dos santos. O errado é justamente o poder que se faz presente para a destruição dessa realidade de cada um. por que não assumir os seus erros? E vocês oferecem lá. Vocês não. Eles oferecem lá. A cura, a libertação, a expulsão dos demônios. E quem são esses demônios? Quem são esses demônios? Eu tenho uma teoria muito clara, que daqui 500 anos, o Deus da Igreja será o demônio de amanhã. Você entende essa minha posição? Entendo. A história explica, não, Dona Kiteri? Você sabia que os hebreus tinham um Deus chamado Javé, cujo nome não deve ser pronunciado em vão, estou eu aqui pronunciado. E ele, antes disso, tinha uma consorte chamada qual era mesmo o nome? Asherah. E essa deusa, esse feminino, essa consorte, foi apagada da história para se tornar uma religião paternalista, patriarcal. Todas as vezes que os hebreus atacavam seus inimigos, os deuses de seus inimigos também eram demonizados. Então, na verdade, você escravizava crianças, estuprava as mulheres e matavam os homens. Essa era a forma de dominar no passado. Vocês vão dizer que eram outros tempos e daqui a pouco já vou dizer que esses tempos estão muito atuais. Você demoniza o do próximo. Então, vamos pensar em um Deus. Muito bem. Dagon. Era um Deus antigo dos filisteus. filisteus. Como eles odiavam, eles eram arque-inimigos dos hebreus, Dagon foi demonizado. Outro Deus, dos cananeus e fenícios, se não me engano, Baal, é citado na Bíblia que ele é um demônio e ele nada de demônio tem. Ele é representado com chifres, inclusive. Ele foi transformado em Baalzebú, que vocês chamam de Beuzebú. E, na verdade, ele tinha a forma masculina. Ele era um Deus. Assim como Javé é um Deus. Assim como outros deuses são deuses. Então, você demoniza o Deus do outro porque o seu é o melhor. A mesma coisa. Os primeiros Exus, muitos, principalmente os coroados, foram sacerdotes. Você sabia disso? tenho a experiência de conhecer a história de alguns, mas não poderia dizer que seria uma grande maioria. Você tem dúvidas se, por acaso, nas necrópolis egípcias, Tranca Ruas, Exucaveira, Exucalunga, os primeiros dão esse nome popular para que vocês entendam o tipo de frequência de trabalho. Mas eram sacerdotes que adoravam deuses ligados a essa frequência de morte. Anubis, chamado Ampu. Sacerdotes de Ampu, hoje, são chefes de falange ligados a essa frequência. A mesma coisa de, inclusive, países que fazem seus funerais através de cremação, os crematórios, os espíritos, guardiões que trabalham dentro desses crematórios, são sacerdotes. E esses sacerdotes depois, cultuam algum tipo de Deus que por vocês é demonizado. Vou dar um exemplo. Exu Ventanias. Este Exu, que é muito comum para vocês, porque faz parte desta mesa de conversas, ele era devoto, ele era um sacerdote de Bechar, que era um deus dos ventos. Com o tempo, esse Bechar foi demonizado. todo chefe de falange que for desta frequência vai ser chamado de demônio. Então, vocês precisam chamar os demônios antigos, os deuses antigos de demônios, para aceitar somente os seus deuses. Mas aqueles que não são hipócritas vão entender que eram divindades e agora são demonizadas pelos hipócritas. E aí, eu vou dizer agora por que é que o deus de hoje, amanhã vai ser o demônio. Porque hoje vocês estão presos a uma frequência que diz, você vai ter que esperar para um momento de ressurreição. Como isso não vai acontecer? As gerações vindouras vão perceber e saber um pouco de história, porque vocês não sabem. Quantas pessoas você acredita que Gregório IX mandou matar na Inquisição? Nem imagino. Maldito o Papa Gregório IX que queime nos infernos caso esse inferno existisse. Ele sim seria o primeiro demônio. Mandou executar pessoas que foram aos milhares. Estimo mais ou menos dois milhões de pessoas que foram mortas em Inquisição, que foram mortas em Cruzadas, pessoas inocentes. agora me diga, uma mulher, uma campesina de sua época, que era acusada de bruxa, queimada em praça pública, seu corpo ficava pendurado para que fosse como algo de medo, para que as pessoas respeitassem, tivessem medo dessa igreja. Você acredita que esse espírito que foi enforcado, que foi afogado, que foi trucidado, que foi queimado, descansa em paz? Você acredita que esse espírito que foi atacado por uma igreja, ele pode optar pelo caminho da reencarnação e ele pode optar pelo caminho daqueles que retém um pouco a evolução para perseguir seus inimigos. E é por isso que muitos daqueles, nós chamamos pagãos, não ofendemos pagãos, mas aqueles que ainda não entraram dentro da do regimento, do regimento militar das zonas umbralinas chamados quiumbas, muitos desses quiumbas e dessas quiumbas na verdade se passam por pombogiras não sendo e isso se reconhece através de sua postura que é o desprezo completo pela humanidade através de xingamentos através de sua forma de ser. É pelo pelo pé pela fruta que se conhece o pé. Veja a forma de trabalhar e você vai saber se é evoluída ou não. Algumas pessoas necessitam lidar com esse tipo de espírito. Outras preferem lidar comigo e eu agradeço. pelo menos eu não estou sozinha nesse nível. De fato. Este Deus de hoje será o demônio de amanhã porque as pessoas vão perceber que esta igreja matou tantas pessoas e simplesmente por análise vão dizer hoje vocês não sabem disso porque não querem saber disso porque não deixam vocês saber disso. Mas analise a história e vai saber disso. No futuro gerações futuras vão dizer que religião é essa que em nome de um Deus mata dois milhões de pessoas. Então é uma religião sangrenta. Vamos odiar. Vamos odiar. É a mesma coisa. Vocês falam tão mal dos assírios que foram povos sangrentos e vocês foram e são sangrentos porque destróem os seus iguais colocando a Bíblia na ponta de suas espadas. As folhas da Bíblia estão ali. Vocês odeiam aquilo que não é igual a vocês. Portanto que religião é essa cujo Deus manda matar inocentes? É uma religião de demônios. Este Deus se disfarça. E este eu digo a culpa não é de Deus a culpa não é de Jesus a culpa não é de Maria nem dos santos a culpa é do ser humano que está sendo manipulado por eles para ter o ódio a verdadeira religião não se importa nem mesmo com Deus porque Deus não está se importando com coisas pequenas e pusilânimas que vocês acabam dando uma prioridade tão grande vocês se preocupam muito mais com a religião do próximo do que o bem-estar do próximo um triste fato é um triste fato portanto este Deus de hoje será o demônio de amanhã ele vai passar pela mesma experiência mesmo não sendo assim como as outras divindades não são aí você vai me dizer mas quando essas divindades se manifestam dentro de outros cultos eles vêm sobre a forma de demônio qualquer divindade pode se manifestar na potência e na forma com que você o cultua ele pode vir de uma forma bestial como pode vir de uma forma angelical é uma forma bruta da divindade isso faz parte também do inconsciente coletivo isso faz parte da da egrégora que se alimenta se a partir de hoje as gerações começarem a pensar que este tal Javé é um demônio 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 cuja igreja matou tantas pessoas ele será um demônio quando ele se manifestar a presença de Deus não vai ser tão benéfica porque um de seus títulos não era senhor dos exércitos ele será um Deus de guerra e destruição sabe como que isso pode acabar esvaziem os templos de seus preconceitos sejam os templos divinos deixem de ouvir o que dizem para prender suas almas nesse mundo suas almas são libertas vocês buscam uma salvação justamente daquilo que os prende aqui que não os salva vocês não precisam de um salvador mas dos ensinamentos dos salvadores verdade isso é uma verdade dona Quitéria deixa eu voltar um pouco atrás me corrija por favor então mediante essa segunda parte da nossa conversa até agora uma entidade ela vai se manifestar de acordo com a roupagem de acordo com a religião se eu sou de uma cultura do islã uma entidade que pode trabalhar dentro da Umbanda como Exu vai se apresentar como uma entidade do islã e assim é para todos os casos inclusive para todos aqueles que são de uma determinada igreja lá dentro também se manifestam trabalhadores da luz de acordo com a frequência vibracional do trabalho que é realizado sim perfeito e também é correto eu afirmar o quanto deve ser vamos usar a palavra excruciante porque o trabalho de resgate de um espírito que sofreu como a senhora colocou de uma pessoa que foi queimada que tem aquela raiva de ser injustiçada e sofrer daquela forma deve ser um trabalho muito difícil muito difícil mas muitos de vocês preferem pedir ajuda a esses que recebem seus pagamentos de forma pedem de tudo para repor suas energias que estão deteriorando não vou dizer que nós quando estamos nos campos de batalha não precisamos nos reenergizar nós precisamos e a forma como eu digo uma lembrança não precisa de orações precisa de uma lembrança um simples desejo dona Quitéria tenha força salve suas forças é o suficiente para eu me recompor uma flor uma lembrança um perfume uma oferenda de plantas que para vocês representem vigor um preparado mágico que vocês façam com água pura e ervas que tragam a cura e digam vem buscar sua cura energética eu vou absorver aquela cura energética e vou me repor e vou à luta novamente muito mais mais que qualquer bode fresco e digo muito mais cada um come o que quer se você quer comer bode fresco come bode fresco eu não vou criticar porque sua forma de trabalho mas saiba onde colocar esse bode fresco porque muitas vezes quiumbas chegam bem na frente sabe por quê? conforme o pensamento de quem está fazendo o sacrifício se o seu pensamento é baixo você pode estar permitindo que quiumbas cheguem antes daqueles eixos tronados que você tanto espera que vão comer carne vibração lei de atração justamente e lembrando que também toda carne que é deixada em putrefação vai chamar presença de sofredores que precisam desses elementos ossos esperma sangue carne isso tudo alimenta aqueles que ainda precisam disso é bom a senhora falar disso porque tem muita pessoa muitas pessoas hoje que não estão começando querem fazer o melhor para os seus e não sabem como e já querem fazer alguma coisa desse tipo sem saber sem entender sem ter a organização mental e emocional necessária para tal e muitas vezes se atrapalham ao invés de se ajudar parem de interpretar que a pombojeira é somente o espírito que vai te trazer macho e que Exu é o homem que vai te trazer dinheiro e vai te esconder das suas maracutaias tem muita gente que acha de forma irregular enriquecendo de forma ilícita e pede ajuda a Exu não é isso que nós queremos nós queremos que vocês sejam justos consigo e com os outros é impossível trazer a felicidade a um em detrimento da tristeza de outro existem Exus e Pombogilhas que não pensam quando você pede algo a divindade não pensa a divindade é burra sabia disso? a divindade em si a divindade não fica decidindo sua vida o seu destino vocês pensam que Deus está lá no centro do universo pensando se esse menino está ficando amorosamente com outro menino ou aquela menina está com outra menina ou se vocês estão comendo casco de animais de casco de fendido ou se estão comendo peixe de couro ou se estão fazendo isso ou aquilo Deus nem sabe de suas existências ele não está preocupado nós estamos preocupados com que vocês não fiquem presos e façam o universo girar a vida girar tudo se movimentar esse Deus essa consciência não está preocupada com a sua consciência é o seu Deus interno que se julga eu creio que uma outra entidade esses dias falou sobre um Deus bom e um Deus mal o julgamento vem dentro de você através da presença divina se você reconhece isso que está dentro de você mesmo mas a consciência vocês dizem tanto Deus tem um plano na sua vida não Deus não tem plano na sua vida o plano de Deus é fazer com que haja vida plenamente vivam vivam aproveitem aprendam tenham evolução e isso será feito através dos espíritos divinos seres intergalácticos seres de todos os orbes que vêm auxiliar estas são as mãos de Deus Deus propriamente dito não se importa porque ele tem muita coisa para se preocupar que ao não preocupar-se tudo converge para ele tudo para ele ou ela é uma energia só masculino e feminino não se entende Deus portanto não espere que Deus esteja preocupado se você vai ou não fazer isso é o seu Deus interno o seu tal do Espírito Santo que deve estar preocupado você deve se conectar com essa divindade e um dia na existência pode ser que você chegue próximo das fronteiras da perfeição que aí sim esse Deus que não tem consciência pois ele não tem a intenção de destruir os seus agentes sabem construir destruir mas ele propriamente dito não ele é pura criação sim ele é faça-se crie-se existam todo aquele que não cumpre isso e deixa inclusive de cumprir se você nasceu e viveu é para nascer e viver não é para interromper isso é mais trabalho para nós quando vocês interrompem suas vidas imagino aliás não consigo imaginar consigo apenas ter um vislumbre mediante os estudos e dos contatos que eu tenho com os meus de como isso é trabalhoso mas não é interessante dona Quitéria porque muitas das vezes nós recebemos uma palavra como essa que a senhora está dando que é necessária é uma questão de estudo e autoentendimento com negação é mais fácil o primeiro estágio seria sempre uma negação do que a questão de entendimento para assumir entender que evolução não é só para cima mas é em todas as direções e que um processo de evolução é se aceitar e se melhorar de acordo com a sua consciência com seu Deus interior aceite-se inclusive com seus defeitos e isso vai te libertar desses defeitos aceite seus erros venham a mim em todos aqueles que tem problemas mas não me venham com hipocrisias não me venham com hipocrisias não vá à igreja no domingo e na segunda-feira vem pedir dinheiro e macho no meu pé pede lá então já que a sua frequência é aquela você quer obter a sua evolução através da involução e seguir o preconceito seguir as ordens ser o cordeirinho fica lá no domingo quer aprender quer ouvir puxão de orelha vem aqui até nós não adianta ser muito moralista e dizer queime a bruxa maldita seja a pombogira que destruiu minha vida e vir até essa pombogira numa sexta-feira pedir macho literalmente isso nós sabemos quando há hipocrisia nós lemos vocês eu acredito que independente da frequência quando se consegue fazer em verdade você consegue muitos milagres na sua vida dentro da umbanda eu consegui muitos milagres da minha vida pelos digamos assim o fato de entender que não é imagem é a verdade não pense que espíritos evoluídos precisam beber um balde de sangue para se repor e vocês acham que é isso nós estamos numa eterna batalha o que eu preciso é de refrigério e esse refrigério é a energia mental que vocês podem emanar um dia esses campos de batalha tem que cessar assim espero espero que com essas nossas conversas nós estejamos gerando pessoas auxiliadoras para conseguir fazer com que esse processo então deixem de se destruir uns aos outros a si mesmos essa autodestruição essa implosão está excedendo a quantidade de trabalho nos campos de batalha nos campos de organização umbralinos vocês vão chamar infernais mas nós temos muito o que fazer vocês podem nos ajudar não sendo assim sendo seres evoluídos conhecedores do seu passado e conscientes do seu futuro está cheio do lactéria e assim seja eu creio que falei demais e não é isso que se espera de uma pombogira não é? vocês esperam gargalhadas vocês esperam bebidas vocês esperam cigarros vocês esperam giros felizes contentes será que nesses momentos sempre há uma pombogira? a nossa função é trazer a consciência nós não somos espíritos que estão ligados somente a uma raça às vezes vocês acham que a religião de umbanda de vocês está deixando de ser umbanda porque ela recebe outros tipos de espíritos não é porque vocês querem manter uma tradição de negros e índios e na verdade nós somos para todos para todos mas é tenhamos essa evolução e pelo menos nós estejamos no caminho certo para conseguir isso e ser auxiliadores salve todas as damas da noite somos todas as damas da noite que acompanham vocês nas horas de tristezas mas que trazemos também a lamparina a luz e a consciência aqueles que necessitam de um pouco de iluminação interior salve Maria Quitéria se retira axé dona Quitéria